Vai ser 50% de chance pra M9 Doppler, velho. Não pode dar errado. Parou, parou, parou. E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo daqueles de abertura de caixas, onde a gente vem aqui no Keydrop e abre um monte de caixas em busca de pegar skins raras, facas, quem sabe alguma coisa mais high-tier, tipo Dragon Lore, Raul, que eu já tentei pegar aqui. E antes de gastar os 600 dólares que eu tenho aqui no site, vai dar pra gente pegar muita skin, eu vou passar aqui na área do ouro, as caixas de ouro. Vou abrir aqui duas caixas dessa. Vai custar aí pra mim 9.800 de ouro. Lembrando que você pode ganhar ouro grátis aqui no Keydrop ao depositar e pode depositar com diversos métodos, até mesmo skins. Peguei essas duas skins grátis aqui e eu ainda vou abrir mais uma caixinha aqui. Essa caixinha é de 2.600. Três skinzinhas grátis aqui pro meu inventário que já vão fortalecer na hora da gente fazer um upgrade maroto. Galera, o Keydrop é muito top, tem vários sorteios aí. Recomendo bastante vocês passarem aqui. Tá rolando também esse evento e tem caixa nova. Opa, 40 dolinha. 40 dolinha, ou seja, mais de 200 reais numa caixa. Pode dropar várias facas. Vamos começar com uma aqui, tá ligado? Dropou Glock Fade agora há pouco. Karambit Gema Doppler. Ops, se fosse M9 Lore. É Profit. Abrimos 40, veio uma arma de 67 dólares. Eu vou abrir três caixinhas de uma vez, vai. 120 dólares. O que vier aqui eu já vou mandar pro upgrade pra tentar melhorar. Um M4, uma Alp e uma AK. Mano, essa M4, essa Alp e essa AK já vão logo de cara aqui. Vamos tentar upgrades um pouco mais arriscados. Eu quero skin cara, mano. Eu quero dobrar pelo menos. Vamos tentar dobrar a grana aqui. Então vai ter que ser chances um pouco mais nas escadas. Não deu bom a primeira. Eu vou tentar mais a escada ainda, mano. 35% de chance. É só ir mais um pouquinho. Voltamos pra home aqui. Vamos pegar mais caixas. A coisa certa aqui é 4 skins de uma vez. Eu quero uma faca dessa caixa, pelo menos, vai. Opa, sua Glock Fade. Luva. 50 dólares só, mano? Que luva é essa? Mais 4 caixas. Mano, eu quero uma faca. Sempre que eu tento caixas com facas, dá certo. Então vamos nessa caixa. Eu já testei ela antes. É profit. A gente vai abrir 5. O que significa que teria, sei lá, 5% de chance de vir uma caixa? Não. Nossa, bogei tudo. O que seria 10% de chance de faca por caixa. Ou seja, era 50% de chance pra dropar uma faca e a gente dropou. Então estamos no lucro. Eu gastei o quê? 60 dólares. Veio 120. Vamos de novo, mano. Se vier outra faca aqui, é igual eu falei, mano. É 50%, velho. Ou vem ou não vem, tá ligado? Ou vem duas. Beleza. Aceito. Temos 3 facas e uma luva pra tentar a doideira. Como vocês estão ligados, eu já começo aqui já pegando as porcarias. Vamos juntar. 50 dólares, faca do dobro do valor, 45% de chance. Não tem como errar. Vem pra mim. Vem pra mim. Aquele upgrade mais safe aqui, já pra garantir mais uma luvinha aqui, ó. 52. 52 não vai parar. Não, vai ter que ir no 70% pra dar certo. Galera, tem 3 formas que dá certo. A primeira é você tentar chances facinhas, tá ligado? Tipo assim, 70%. A segunda que eu gosto bastante também, às vezes, é mandar aqui tipo assim, 50, 50. 50, 50 é muito bom, mano. Eu vou tentar 50, 50 e depois eu vou tentar mais arriscados, mano. Tipo 30%, coisas assim, tá ligado? Vai. Mano, ô louco, velho. Tô da hora, tô parando ali. Mano, eu vou tentar coisas mais arriscadas. Vou fazer o seguinte, a gente tem 4 skins aqui. Eu vou jogar essas 4 em upgrades de 30%. Mano, é quase queimar, velho. É quase queimar a skin. Porque a gente tá indo por skins que custam, tipo assim, 3 vezes mais do que a skin que a gente tá colocando. Mas acertar isso aqui uma vez já vai ser profit. É disso que eu tô falando, mano. É disso que eu tô falando, mano. Mas, galera, hoje eu vou fazer diferente, mano. Eu vou vender essas facas aqui. Como eu não consegui um lucro, mano, eu tava com 600 no começo. Agora eu tô com 560. Eu não tô satisfeito. Eu quero abrir a caixa mais cara do site. Só pra ter certeza que é a mais cara, eu vou colocar aqui, ó, o price range. Vai começar só com as caixas de 300 dólares. Ou seja, tem essa caixa de 400 e essa caixa de 500. Caixa Dragon Lore. Mano, é essa aqui que eu vim pra abrir hoje, tá ligado? Ah, 500 dolinha, galera. Mano, se não vier algo muito bom, eu vendo e abro de novo. Eu não sei quanto custa aí. Eu não faço ideia quanto custa isso. Nossa, não tem como eu vender pra abrir de novo, véi. O que significa, meus amigos, que nós vamos ter que tentar um upgrade aqui, véi. É aquelas loucuras que vocês já estão ligados, mano. Aquelas loucuras que vocês estão ligados. Vai ser 50% de chance pra M9 Doppler, velho. Não pode dar errado. Parou. 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 Tô quase indo embora com essa faca, velho. Galera, eu tô quase indo embora com essa M9 Doppler. Mas, na boa, eu tô muito curioso, mano. Muito curioso. Vou ter que abrir mais uma. Com vocês, outra caixa de 500 dólares. Vai, só para uma skinzinha boa pra eu ficar com ela sem ripar. Não, mano. Não, tá de sacanagem, mano. Não é possível! Não é possível! Tá de sacanagem. Ufa! Ufa! Nossa! Ufa! Eu achei que ia ser uma faca de 100 dólares. Manos, os drops recentes aqui, eles estão me animando. Me animando pra querer abrir outra, mas eu acho que vale mais a pena a gente fazer... Ah, eu vou me arrepender disso. Eu acho que vale mais a pena a gente fazer um upgrade. Caraca, Glock Fade, meu irmão. Ó, eu errei vários upgrades hoje, o que me deixei provavelmente com sorte agora, né? É verdade, quer dizer... Porque eu errei bastante, então talvez agora seja a hora de aceitar. Aceitar a derrota, não, mentira. Seja a hora de acertar. 43% para a Glock Fade, tá na tela. Vamos lá, acredita. Upgrade. É a skin de Glock mais top do CS. Confia, mano. Confia, mano. Eu não tô acreditando. Eu achei que eu ia ripar, galera. Eu achei que eu ia ripar, mano. Tá aí a prova de que dá pra sair aqui sem ripar, mano. Bom, galera. Vocês me conhecem, eu sou meio suspeito pra falar. Eu, pessoalmente, né? Tenho a minha Glock Fade Play Skin, né? Que é uma Glock Fade com Titan Rollo. É a minha Glock favorita. Tô feliz que a gente transformou 600 dólares aqui no Keydrop. E uma skin de 1076 dólares. Na moral, foi muito profit hoje. Mas o risco foi alto, mano. Passou apertado. Deixa o like aí no vídeo. Não esquece de quando vim aqui no Keydrop usar o meu código LUGIN pra depositar. O link tá aí embaixo. A gente se vê no próximo. Falou!